27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, pessoal, e vamos ter um clássico paulista aí, Santos e Red Bull Bragantino, pessoal. Esse jogo será na Vila Belmiro, em Santos, mando de campo aí do Santos Futebol Clube. Onde você vai poder assistir esse jogo, pessoal? Já conto. Esse jogo é na quinta-feira, 19 de outubro de 2023, às 8 da noite, pessoal. 20 horas no horário de Brasília, na quinta, 19 de outubro, após a data FIFA. O jogo vai passar, pessoal, com exclusividade, vai ser transmitido com exclusividade pelo Pay Per View Premiere. Então, no Pay Per View Premiere, você assiste esse jogo ao vivo, com imagens em tempo real, certo? Deixe aí nos comentários quem você acha que ganhou esse jogo, por qual placar e quem marca os gols. Abraços, até mais!